Bom dia amigos da CNT, esse é o programa Amor Sem Limites, que está ao ar todos os domingos das nove e meia às dez. Chamo sua atenção para a nossa programação de hoje. Vamos estar falando sobre um assunto de saúde muito importante, sobre epilepsia. Você sabe o que é epilepsia, não sabe? Vai ficar sabendo também dos cuidados, de como você deve agir perante uma crise. Nós vamos conversar com o doutor Sérgio Antoniuk e com a doutora Li Wiling. Doutor Sérgio é mestre e doutor em pediatria, com especialização em neuropediatria. E a doutora Li é uma médica voluntária da campanha global da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Chamo sua atenção. Fique com a gente. Nós já voltamos com o programa Amor Sem Limites. Nossa programação de hoje é muito especial. Por isso chamei sua atenção antes do nosso intervalo, porque realmente o assunto é muito importante. Epilepsia. Se você tiver algum interesse em ter mais informações, você vai mandar um MSN, uma mensagem para o meu e-mail. Manda uma mensagem para nós aqui, amorsemlimite, arrobaonda.com.br ou telefona. Esse telefone que está aqui é o meu celular. Pode ligar que eu lhe atendo. Tenho o nosso prazer em poder estar te orientando e te ajudando nessa questão. Manda seu e-mail ou telefona para a gente. Doutor Sérgio Antoniuk, primeiramente agradecer o senhor, a doutora Li, pela participação no programa. Sabemos de quanto vocês são dedicados. Você ainda pertence a uma liga. Que liga é essa, doutor Sérgio? Primeiramente, agradeço o convite, porque nós trabalhamos muito na divulgação da epilipsia. Eu participo da Liga Brasileira de Epilipsia, sou presidente do Capítulo do Paraná e nosso trabalho principal é divulgar realmente o que é epilipsia, o que é uma crise epilética. Porque as pessoas pensam que epilipsia é só aquelas crises grandes, convulsivas, com contrações, de cair no chão. Não. A crise epilética pode ser sutil, pode ser um desvio dos olhos, um desvio da boca, uma ausência. Pelo que o senhor está falando, então, às vezes a pessoa nem percebe que está tendo uma crise. Nem sabe que tem crise. Porque a crise epilética, ela quando se repete, aí que nós dominamos de epilepsia. Porque o nosso cérebro, ele tem descargas elétricas normais. E ele é dividido em áreas, por exemplo, a área da visão, da audição. O cérebro, ele funciona assim em partes. E se ocorrer uma descarga epilética, uma descarga elétrica aumentada numa área dessa, a pessoa pode ter alucinações visuais, pode ouvir sons, pode ter movimentos. Ou se a descarga é de todo o cérebro, ela cai, pode ter conversa. Aí que tem a convulsão. A convulsão generalizada. Antigamente chamada de grande mal. Então, a causa da epilepsia é quando algo mexe nesse cérebro. Então, por exemplo, um trauma, mas um trauma de perder consciência, não é qualquer batida de cabeça, né? Por exemplo, um tumor, uma lesão ameningítima, encefalita. Então, lesões que afetam a atividade elétrica do cérebro podem causar crises epilétricas. Mas, muitas vezes, ocorrem sem nenhuma causa. Ou são hereditárias, familiares, tá? Então, nós vamos mostrar que quando essa descarga ocorre elétrica em uma parte do cérebro, a pessoa não perde a consciência. Então, ela pode ter um movimento de boca ou movimento de braço, né? Mas não desmaia. Essas são as crises leves, sutis, que temos que saber que também existem. E em qualquer idade, em criança, no adolescente, no adulto, e no idoso, inclusive. E as crises decorrentes de uma descarga elétrica de todo o cérebro, aí interfere na consciência. A pessoa ou fica ausente, por exemplo, ela pode sair do ar, ou quando é mais forte, aquela que causa contrações. Essas são as verdadeiras convulsões generalizadas tônico-clônicas. Como vemos aqui, uma pessoa com descarga generalizada e queda ao solo. Essa é a pessoa que teve queda ao solo. Eu quero aproveitar a presença de vocês dois e fazer um pequeno ping-pong aqui. Doutor Ali, quando a pessoa tem a convulsão, tem essa queda ao solo, o que fazer? Pois é, Ana Zé Maria. Obrigada pelo convite. A gente falava sempre assim, né? A crise é uma situação que tem uma duração em torno de mais ou menos dois a três minutos. Certo. Então, como é que você pode ajudar uma pessoa a estar em crise? Primeiro, não ficar em pânico. Você me diga, duas pessoas em crise vai ficar complicado, não? Ah, com certeza. Então, você tende a ajudar da seguinte forma. Por crise, você não tem como a interromper. Não adianta você dar remédio, nem esfrega álcool, nem vinagre, ele não... Isso é aquela crendice que fala de segurar a língua. Pois é, isso que eu ia dizer. A língua é o músculo. Ou ele é contrai, ou ele relaxa, assim, do lado. Não é engolida. Nunca vai ser engolida. Então, não precisa mexer. Não tem perigo. Não puxa, não põe toalha, nem colher. Perigoso, né? Nada disso. E a saliva também não é contagiosa, porque a gente não consegue engolir a saliva. Então, ele fica acumulado aqui. Então, você tenta virar de lado a pessoa, né? Se tem alguma coisa para poder proteger a cabeça, põe embaixo e espera passar a crise. Isso dois a três minutos, a senhora falou? É, em geral, até pode ser alguns segundos, às vezes, né? Mas a gente tem uma noção. Controla pelo relógio a duração da crise. Certo. Mais do que isso, o doutor Sérgio disse que depois de três minutos, ou cinco, três a cinco minutos, já realmente precisa procurar ajuda. Procurar. Procurar médico. Certo. E, doutor Sérgio, tem tratamento para epilepsia, como nós já conversamos antes nos bastidores, antes da gente entrando na gravação. Mas o senhor me disse também que chega a uma porcentagem muito grande de cura através de medicação? Sim. Por exemplo, 80% do nosso meio, dos pacientes que têm crises hipiléticas, têm as crises controladas. Certo. Vamos dizer assim, de 180 pessoas têm as crises controladas. E podemos dizer que 30 vão ter que tomar medicação muito tempo. Mas 50, isso é um número geral, podem ficar sem remédio e, entre aspas, curarem da crise. Das epilepsias, aqueles 20% que não melhoram com medicamentos, nós temos outras alternativas. Temos a cirurgia, que o nosso estado aqui em Curitiba tem um grande centro de cirurgia. E, no Brasil, nós temos vários centros de ponta para cirurgia. Lá no centro de neuropediatria e hospital de clínicas, nós temos outras alternativas, como dieta cetogênica. Nós fazemos dietas para epilepsia, uma dieta rica em gordura, que ajuda também. Então, vamos dizer, e tem ainda estimuladores que podem estimular um nervo vago ou o próprio cérebro para controlar essas crises reparatárias. Então, nós temos várias alternativas. Antes de chegar à cirurgia, até, né? É, antes de chegar à cirurgia. Nós chamamos sua atenção, o assunto é muito importante hoje, o assunto é epilepsia. Eu vou pedir a sua licença, um pequeno intervalinho. Nós já voltamos aqui com o Dr. Sérgio e o Dr. Aline. É só um segundinho. E aí